É uma avenida com lojas muito chique, muito bonitas, luxuosas. Ó, Dior, Chanel, Cartier. Saint Laurent. É uma avenida de grifes, né? Só de lojas de grife. A Maxime Milian está assim. Muito luxuosa. É, essa é. Bem luxuosa mesmo. Palácios, né? Aqui parece que rola muito dinheiro, né? Infelizmente é o nosso, né? É, não é o nosso, pois é. Olha como já está isso, florido. Começou a primavera agora. É, é bonito. E a cidade sempre fica suja. Na primavera caem as flores. No outono caem as folhas. No verão, no inverno a neve. E no verão não cai nada, mas o calor não agrada. Você é muito filósofa, a Sônia, não é? Estou até poeta, não é? Está vendo? Checo? Não. É, o final lá está parecendo que é mesmo a universidade. É grandíssimo, não é? Estamos fazendo os passos de Hitler. E até Milo já foi chamado de Hitler. E não tem nada a ver. Aham. Olha, isso aqui, isso aqui. Está tudo agrado, olha só o ponte. É um museu, Maximiliano, Maximiliano, Maximiliano. É o Maximiliano Museu aí. É, é grandíssimo.